Um abraço não relaxa e o beijo não agita Um olhar sem esperança, sem o que fazer Presença sem presença, transamos sem prazer Mas eu sei que o coração às vezes erra O amor às vezes falha, também sei Que a lua hoje pode não nascer Não quer dizer que ela deixou de existir A lua hoje pode não nascer Não quer dizer que ela deixou de existir Vamos dar vida ao nosso amor 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 Um abraço não Um abraço não Um abraço não Um abraço não